Oi gente, a proposta do vídeo de hoje é dar algumas ideias de pintura simples que você mesmo pode fazer aí na sua parede. Não precisa ter nenhuma habilidade especial, qualquer pessoa é capaz de fazer as suas ideias. Então vamos lá que eu vou explicar cada uma delas. Então a primeira ideia é você criar algum tipo de carimbo. Você pode utilizar uma esponja, um pedaço de EVA ou talvez um isopor. Pode ser qualquer coisa que consiga absorver a tinta. Se tiver na dúvida, é só fazer um teste antes num pedaço de papel. E gente, se não quiser usar nada como carimbo, ainda assim dá pra criar um padrão só utilizando um pincel, por exemplo. Afinal, as imperfeições também tem o seu valor. Quem viu o vídeo do estilo Japão sabe. Também dá pra criar stencils, que é uma técnica pra aplicar um desenho ou uma tipografia através de uma folha perfurada. Então é bem simples, só é preciso criar esse stencil antes. Então a gente consegue criar esse stencil com qualquer material que seja plano, fino e que não seja absorvente. Tipo um acetato ou aquelas folhas de raio-x, sabe? Ou pode ser um papel mais grossinho também, tipo um papel cartão. Aí é só você recortar o desenho desejado e aplicar a tinta. Preferencialmente com uma tinta spray ou aplicada com rolo, pra facilitar a vida, né? Mas também existem modelos de stencils prontos, pra quem não quiser se dar o trabalho de criar um. Outra técnica muito simples é pintar uma meia-parede. Pode ser aquele jeito bem simples mesmo, reto, ou você pode dar uma incrementada, como por exemplo finalizar ela com arcos, ou então fazer um zigue-zague, utilizar duas cores de linhas, ou até criar um acabamento com pinceladas. Por que não, né? Agora se o que você quer é dar destaque em alguma área específica, você com certeza pode utilizar de uma pintura na parede. Por exemplo, se você quiser criar uma cabeceira, ou demarcar uma penteadeira, ou talvez fazer um home office, é só você brincar com desenhos e cores pra criar um destaque ali naquele pedaço específico da parede. Agora uma ideia de qual tipo de desenho você pode criar, é você explorar formas orgânicas. E a melhor parte dessa opção é que você não precisa passar fita em nada, é só você soltar a mão e ser feliz. Só recomendo você fazer um esboço a lápis primeiro, pra você conseguir testar a sua ideia, e também pra ser um guia na hora de você estar realmente pintando, né? Se você precisar de uma inspiração antes, eu vou deixar uma pasta que eu criei lá no Pinterest, só com desenhos e formas orgânicas aqui na descrição. E pra quem não quer pintar, dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz da minha lavanderia, onde eu criei essas formas orgânicas só com adesivo. E como aqui tudo é democrático, pra quem acha que não dá conta de criar um desenho orgânico legal, existe sempre a geometria, né? Então é possível criar diversas coisas só utilizando desenhos geométricos. Então a gente pode explorar bastante os retângulos, quadrados, triângulos, círculos, semicírculos, hexágonos, seja o que for. É só você pegar uma trena pra não errar nas medidas. Assim como eu mencionei lá no vídeo das fitas adesivas, com tinta também dá pra criar a ilusão de boicerris, que são aquelas molduras da parede, sabe? É só você medir, marcar e pintar. É uma opção bem legal pra dar uma cara nova pro ambiente. E se você sabe desenhar, ou talvez quer arriscar, né? Fazer alguma arte diferente na sua parede, ou talvez se você conhece algum artista, um amigo talentoso, você pode criar um desenho, uma arte na sua parede, que com certeza ela vai ficar única e vai ser um grande diferencial pro seu ambiente. Então essas foram todas as opções que eu consegui pensar aqui pra você criar uma pintura criativa e fácil aí na sua parede. Se você tiver alguma outra ideia que talvez eu não mencionei, já deixa aqui nos comentários, porque aqui é uma comunidade, né? Então vamos somar as ideias. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho